Olá, lá e a gringa doida! Olá, lá e a gringa doida! Oi, gente! Olá, gente gringa doida! Marido querido aqui com vocês! Gente, hoje nós estamos tendo um chatzinho de novo, um bate-bola. Bate-papo. 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 E é um estilo bem cozy, né? Bem à vontade, bem boa. Saúde, querido! Então... É, bem confortável. É, querido. Estamos aqui de pijama. Pijaminha? Não, você é esporte legal. Esse até aqui não é pijama não, né? Adoro esse outfit. Mas é que... Isso daqui parece pijama, mas quando eu conheci ela, ela saía pra rua e ela achava que era normal sair com essa calça. Fala aí sua opinião. Você saiu pra uma boate em Nova York. Com macacinos também. E ele estava comentando... Saiu com essa calça e mocacin. Você é bem gentil, querido? Você é bem gentil? Achei normal. Saúde, saúde. O Berto tá achando engraçado isso. Meu Deus. Mas eu lembro esse tempo e ele falou... Porque eu tinha também uma combinação de cor bem estranho. Eu combinei marrom com verde e você falou... Hum... Que combinação interessante! Marrom com verde. Parece meio diarreia, né? Diarreia? Um vômito meio esquisito. Vomitando com diarreia. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Então, gente. Hoje nós queremos falar sobre o tempo que nós estávamos morando no Brasil. Porque tantas pessoas sempre falam... Gringa, aonde você aprendeu português? E eu tenho um vídeo sobre isso. Mas nós estávamos morando em BH por seis meses. Durante desse tempo foi quando eu comecei a aprender a língua portuguesa maravilhosa, né? Então, nós queremos falar um pouco mais sobre esse tempo. Então, o que você quer falar? Então, a gente se conheceu em Nova Iorque. É quando eu voltei para o Brasil para continuar estudando na UFMG. Porque ele tinha só um semestre. É verdade. Desculpa? Não, era um ano, na verdade. Eu tinha um ano. Ah, um ano. Mas aí eu fiz um semestre sem você e depois... Triste. Foi na época da Copa do Mundo, 2014. Triste. Nós brasileiros lembramos bem dessa data, né? Que a gente estava em Belo Horizonte no dia do 7 a 1. Eu também. Foi muito gritando, foi muito chorando de todo mundo. Foi muito... RAAA! Rade. Raiva. Raiva. É. Então, nesse semestre, no segundo semestre de 2014, como eu tinha mais um semestre, ela foi lá para... Brasil. Não. Para... Estudar português. E teclado também. Então, gente, eu estava estudando no UFMG. E esse tempo durante da minha vida foi muito estranho. Foi muito crescendo. E foi muito difícil também. Eu quero... Eu quero falar um pouco sobre isso também. Porque quando você está num país diferente, um país novo para você, talvez seja muito difícil, porque é quase impossível comunicar. Eu senti que eu não tinha nada de personalidade. Eu estava muito tímida com sua família também. Eu lembro durante esse tempo, ele estava estudando na escola, né? E eu não tinha escola todo dia. Eu acho que eu tinha escola três dias por semana, ou dois dias por semana, né? É, não era todo dia. Então, eu estava em casa com a mamãezinha dele. Só ela, né? Durante desse tempo. E eu não conheci ela muito bem. E eu estava muito bem tímida. Eu estava dormindo muito tarde dos dias. E quando eu acordei, eu estava tímida no quarto. E sua mãe falou com você que não almocei alguma coisa assim, né? É, eu acho que ela falava que ela dorme até tarde, aí ela fica no quarto. Porque eu estava tímida. E você não saía para o lanche também, porque eu só voltava 11 horas da noite. Porque minha escola... Meu Deus, sério? É, minha escola era à noite. Que isso? Minha escola, né? Assim, minha faculdade era à noite. Aí, quando eu voltava, eu voltava 10, 10 e meia. E aí, ela falava que não comeu nada, nem saiu para o lanche. Mas, gente, durante desses dias, quando eu almocei no quarto, gente, eu lembro disso. Por quê? Por que eu fiz isso? Desculpa, sogrinha. Mas, eu estava... Você pegava o prato e ia para o quarto? Eu acho. Que... Que isso? Mas ela estava lá só para a hora do almoço, que ela trabalhava, né? De manhã à tarde, mas... Na hora do almoço, que ela estava lá para comer? Talvez eu almocei com ela. Mas, eu tenho memórias de fazer isso. Estou um pouco de vergonha nesse momento. Mas, eu lembro fugindo de... Fugindo, sair do quarto, fugindo... Não, fugindo para roubar o paçoquinha. Todo dia eu tinha um paçoquinha. Mas, não queria perguntar e pedir, né? Você ia lá... É, porque eu estava tão tímida. Então, gente... Mas, você ficava o dia todo, não é? Ela só ia para o almoço. Mas, você queria nada do almoço. Porque, depois, ela ia embora. Para trabalhar. Tinha sua irmã também, né? Não. Irmão? Era só você. Gente, eu não tenho explicação, então. É, mas você roubava as paçoquinhas. Ela comeu tanta paçoquinha que agora ela enjoou. Ela nem gosta de paçoquinha. É, gente. Um pouco muito para mim agora. Mas, ele gosta de paçoquinha na açaí. Claro. Paçoca no açaí. Açaí. Granola. Leite condensado. Paçoca e banana. Acabou. Não. Não gosto disso. Ok. Desculpa. O que eu quero falar? Sei lá. Qual que é a sua conclusão? Sei lá, gente. Minha conclusão é... Esse tempo da minha vida, quando eu estava morando no Brasil, eu estava na aula de português. Adorei. Eu tomei o ônibus lá. Eu tenho muitas memorias no ônibus. Suando. Calor sem ar-condicionado. É, foi muito intenso. Eu tinha suar nos meus... Nos meus... Nos joelhos? Que que é isso? Perna. Perna. Meu Deus, minha cabeça. Minha perna estava esticando no centro de ônibus. Esticando? Tem um fogaço. Pegando fogo? Não. Estava suando tanto, 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 que quando eu levei, Tem suando. No centro foi horrível. Mas, só quero falar, não sei sobre essa conversa, mas eu quero falar que esse tempo eu aprendi muito. E essas mudanças, ultimamente, foi muito bom para mim. Sem isso, eu acho que meu português não vai ser tão doido. Hoje em dia foi bom. É? É. Tipo, no final, seu português é melhor porque você mora lá. Sim. Mas, o tempo, quando eu estava lá, foi um pouco difícil. Eu acho que, em geral, para estrangeiros é difícil quando você não ter a capabilidade de língua, né? Capacidade. Capacidade de língua e você está estrogulando comunicar com sua família, os seus novos amigos, os... Estrogulando não existe. Eu sei, mas é portunglês. Porto-unglês. Porto-unglês. É, você está com dificuldade na língua. É dificuldade. Tá, mas você nem explicou. Só para falar com ele, se você foi para o UFMG, você fez o curso de português... E teclado. Melhorar meu português. Não. Português para estrangeiros. Ah, português para estrangeiros. Estrangeiros, mas antes desse curso, eu estava estudando num curso online. É, mas era básico, né? Bem básico. É, mas eu tinha os básicos e quando eu entrei na escola, eu precisei de fazer uma prova. É, uma prova. E eu não estava no básico básico, eu estava no básico 2. Ah, básico 2. Então, parabéns para mim. É, você aproveitou melhor, então, que se você tivesse ido um semestre inteiro no básico 1, você não ia chegar tão longe. É, eu tinha... eu fiz amiguinhos nessa aula. Eu tinha uma amiga de Austrália. 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 E tem um... não, eu... ela foi a amiga, gente. A única amiga. Da aula, eu acho. Mas eu adorei a aula. Eu adorei Clarice, minha professora. Eu adorei esse nome, Clarice, porque tem muito nariz. Clarice. Nasal, né? É, nasal. E ela falava nasal? Sim. Como que ela falava? Clarice. Eu sou Clarice. Adorei esse sotaque, esse voz. Então, também, quando eu estava aprendendo o teclado, meu professor foi do Nova York. Era de Nova York. Era de Nova York. Era americano. Ele era americano. Mas, mais ou menos, por causa disso, foi mais difícil para mim essa aula, eu acho. Porque ele estava explicando em português, mas eu estava tão tímida para explicar mais para mim. Porque eu estava a única estrangeira, eu acho. É, e você não pedia para repetir. Não. Então, gente, só isso. Só queria falar um pouco sobre essa jornada, esse tempo dos nossos vidas. Foi estranho, foi maravilhoso, foi difícil, foi crescimento. É, um detalhe. Logo que a gente saiu de lá, você achou que não estava melhorando, você não podia ser você. Logo que a gente foi embora, a gente estava trabalhando num navio, pode ser uma conversa para outra hora. A gente estava trabalhando de músico no navio. Aí ela começou a desembolar um monte de português. Eu falei, de onde você tirou isso? Parece que quando a gente está aprendendo uma coisa, não está aprendendo, mas você está absorvendo. Absorvendo as coisas e do nada começa a sair. É. Então, foi bom. Isso é muito legal, gente. Pratica suas línguas, né? Pratica suas línguas que você quer aprender. E eles podem compartilhar com a gente alguma história de se eles moraram. Se alguém aí, Bear. Se eles moraram no exterior, se aprenderam alguma língua, se tem dificuldade, qual a sua dificuldade, etc. Adoraria. Adoraria saber, gente. Fala conosco sobre seus aventuras, suas aventuras, né? E compartilhar na comunidade, né? Então, até muito logo, gente. A beijo. A beijo. Tchau, gringa doida fora, marido querido fora, belezinho fora, 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 fora e tchau. Beijo. Tchau. Tchau.